Também em conjunto os itens de 16 a 19, são os processos RT8.500, 197.2012.14, 198.2012.69, 199.2012.11, 196.2012.70 e 196.2012.70. Tratam de recursos administrativos interpostos pela Turim Brasil, investimentos e participações S.A. em face dos termos de intimação 1009, 10010, 1007 e 1008, todos de 2014 e lavrados pela SFG, que aplicaram pena de revogação da autorização para a implantação das centrais geradoras eólicas em Turim, Guarajiru, Jangada, Turim Cutia e Maria Helena. Diretor-Relator, doutor Reif Barros. Essa é uma sequência dos votos anteriores, portanto, nós tratamos de arquivar o termo de intimação, uma vez que ele perde o objeto, uma vez que nós concordamos, tendo em vista o leilão realizado, de conceder o novo cronograma. Portanto, se me permitem, eu vou direto ao dispositivo do item 16. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.197.2012, dígito 14, voto por arquivar o termo de intimação nº 1009, de 2014, da SFG, que propôs a aplicação da penalidade de revogação da resolução autorizativa nº 3.526, de 13.12.2011, que otorgou à empresa Dream Brasil Investimento e Participação de S.A. a exploração da central geradora eólica Dream Guarajiru, localizada no município de Pedra Grande e São Bento Norte, no estado do Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu por arquivar o TI de nº 1009, de 2014, da SFG, que propôs a aplicação da penalidade de revogação da resolução autorizativa nº 3.256, de 2011, que otorgou à empresa Dream Brasil Investimentos e Participação de S.A. a exploração da central geradora eólica Dream Guarajiru, localizada no município de Pedra Grande, de São Bento do Norte, no estado do Rio Grande do Norte.